Estamos aqui na cidade de Três Lagoas, a cidade das águas, e fazendo aí uma rotativa aí com o nosso táxi, aqui chamado Táxi Três Lagoas. As pessoas gostam de estar presentes aí, fazendo um trabalho a nível estadual, aonde traz grande referência a nível de Brasil também. E nós é um prazer imenso atender a sua pessoa aí, levando aí algumas pessoas para fazer a filmagem na ponte, tem a lagoa aqui, faltou a lagoa na cidade, mas de repente pode filmar isso amanhã a lagoa, tem a lagoa, tem outros lugares muito legais por aqui, beleza? Um abraço para você, sucesso aí, e um abraço a todo mundo aí de grande, grande dourados. Tchau, tchau. Esse foi o de Jair Venâncio. Jair Venâncio, grande garoto, é com esse que eu vou. É o taxista aqui de Três Lagoas, né? Olha aí, olha aí, vamos que vamos. Quero ver, quero ver. Vai ficar legal, hein? Vamos. Deixa eu pegar o sinal. Ah, ligou. Ixi. Passou? Passou. E ele tem um monte de filmagem desse jeito aqui, ó. Mas que é pra filmar assim, tipo assim, entendeu? Assim? Pô, aqui que é a coisa... É, pô, olha de ferro aí, ó. Filma de ferro. Esse aí que é do trem. É, do trem. É, do trem. E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.